Jogar mais um pouco aqui, fazer mais, menos uns dois tríos, né? E mais tarde a gente vai estar lá no YouTube Pra fazer Genshin Bom A gente fez os tríos das meninas aqui Fez isso aqui Cara, tô afim de jogar com o vertical macho aqui, véi Acho que vamos fazer, vamos fazer o trio do Terry e o trio do vertical macho aqui, véi Beleza, vamos Eu não tô nove aqui Deu um ao trabalho Beleza, será que é nóis? Tô com a roupa mais macho de todas Cara, eles mudaram a entonação da voz do King of the Dinosaur Tipo, agora tá, tipo, abafado porque eu tô usando a máscara E a voz ficou abafada Interessante Vou pegar todo mundo rosinha Todo mundo rosinha Mostra em labs Aí, pede, não sei se você vai conseguir ver Mas eu consegui pegar o afiliado lá do 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 coisa Ontem eu demorei pra fazer live Porque eu fiquei mexendo nisso Isso aqui é rosa? Ou isso aqui? Não sei Não, isso aqui é roxo Então o rosa é esse aqui mesmo Ou esse aqui que é roxo e aquele lá é rosa Tá Não é parceira não, afiliado Vai passar de 180 segundos vai passar o comercial O que é isso? O que é que é isso? Não é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não posso dormir tão bonitinho Eu falo bem... Ei! Você é eu quebra-me! Você não é quebra-me, cara! Ah? O que é isso? Su... 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 Eu não sei se você... Eu não sei se que eu falo! Não sei se que eu falo aqui... Ei, espera! Su... Não sei se... Eu porque eu disse que eu sou a líder. Você não tem um pouco de errado. Você não tem que vergonha... Não tem que vergonha... O que é isso? Não tem que vergonha... O que é isso? O que é vertical macho? O que é o que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?